Desde 2019, a Casa de Apoio do Gama tem neste espaço a lavanderia. O maquinário foi comprado com recursos destinados pelo Ministério do Trabalho. São duas máquinas de lavar industriais, com capacidade de 40 e 50 quilos. A gente precisou construir a lavanderia para atender uma exigência sanitária. E a lavanderia ficou grande, né? As máquinas foram máquinas industriais que ficaram assim, ociosas só para atender a casa. Então, no objetivo de buscar sustentabilidade, a gente começou a oferecer o serviço da lavanderia comercialmente. E deu super certo, então desde 2019 a gente comercializa. Hoje nós temos vários clientes que são mensais, como clínicas, salão de beleza, estética, enfim, os diversos focados mais na área da saúde. E também toda a comunidade em geral, doméstico, edredons, enfim, roupas sociais. Quando a comunidade contrata o serviço da lavanderia do Gama, ajuda na manutenção da casa de apoio, que atende pacientes em tratamento contra o câncer e outras doenças. É um jeito também da comunidade colaborar, né? E o Gama poder retribuir, não só pedindo, simplesmente, mas é um jeito diferente de contribuir com a casa de apoio. Então, toda a receita da lavanderia fica para a manutenção da casa de apoio. Mensalmente, mais de 6 mil quilos de roupas, toalhas, cobertores e outras peças são lavadas aqui. Três funcionários foram contratados para trabalhar exclusivamente na lavanderia. Entre eles está a Marilene. A gente tem o trabalho de buscar, a pessoa liga, aí a gente anota o endereço certinho, buscamos as roupas na casa, depois de prontinho ligamos, entregamos, embaladinho, prontinho. E aí, inclusive, a gente está com uma promoção. Essa promoção, então, é R$ 35,00 o cobertor solteiro, casal, queen, king, R$ 35,00 até final do mês de janeiro. O valor ótimo, né? Ótimo. E a pessoa já está aproveitando e ajudando, contribuindo com a casa e ajudando a quem precisa mesmo, né? Quem também trabalha na lavanderia é o Jamir. Em 2021, ele foi diagnosticado com câncer na língua. Morava em Chopinzinho, mas realizava o tratamento em Pato Branco e contou com a ajuda do Gama durante todo esse processo. Hoje, ele presta serviços aqui. Comecei me tratando, fazendo ozônio, laser, fisioterapia também, né? Fazia, né? E daí comecei a trabalhar de voluntário, né? Gostei da casa, né? Comecei a ajudar e acabaram me contratando, né? Agora faz um ano já que estou contratado. Além de empresas como clínicas, estabelecimentos estéticos, a população em geral também pode contratar os serviços aqui da lavanderia do Gama. Se você estiver interessado em trazer suas peças para serem lavadas aqui, pode entrar em contato pelo telefone 469-8403-1112. Os atendimentos na lavanderia do Gama são realizados de segunda a sábado. As roupas, toalhas e cobertores saem daqui assim, embaladinhas e prontas para o uso.